E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe 3 Balas com mais um vídeo de mais Summer Car E ó, o carinha vai me atropelar ali ó, caramba, vamos bater ó aqui Bem pessoal, agora aqui com a segunda etapa do Rally Vamos ver o que vai acontecer aí nessa etapa pessoal, espero me sair bem Eu acho que não tem mais oportunidade de eu ganhar nada Porque eu fui muito mal na primeira etapa né pessoal Nesse vídeo eu só vou fazer o Rally aí, pro videozinho não ficar muito longo Mas os próximos vídeos voltam ao normal Teve galera aí que me pediu pra fazer o borrachão, estourar o pneu Eu vou fazer tudo isso, só que mais pra frente, só ao decorrer da semana aí Primeiro eu vou usar um pouquinho mais o pneu, aproveitar E no próximo domingo eu não vou fazer Rally, porque eu vou desamassar o carro No carro no, no, vou desamassar o carro no, no mecânico Vou tentar alinhar esse, essa roda que até hoje não tá alinhada E então, o que que eu vou fazer nesse vídeo pessoal O Rally, e também eu vou mandar um salve aí Do meu inscrito Black ZX aí Que mano, ele pediu pra mandar um salve, então salve mandado aí E pessoal, também o jogo atualizou aí Mano, não sei porque eu tirei o freio de mão assim já Nem vou sair com o carro ainda Bem, é... O jogo atualizou e mexeram no freio aí Do... do Satsuma, mano Parece que mexeram no balanço do freio aí Eu não sei o que que é a diferente pessoal Mas eu vi que mexeram no vídeo do Ronaldinho DH Vou deixar o link aí na descrição e no izinho aqui do vídeo É... o cara faz uns vídeos bem legais de My Summer Car Ficou no mod E... e também ele faz esses vídeos falando sobre as atualizações Faz vídeo de outros games também É... o canal muito bom Vou deixar aí na descrição E bem pessoal, eu modifiquei aqui um pouco o nosso carro Falar pra vocês, não sei se toma punição Mas eu mexi no distribuidor, ó Agora quando a gente liga o nitro Ele desregula o distribuidor Por quê? Eu percebi que o nitro só me atrapalhou na... no... na primeira etapa do rali Então eu deixei o carro potente aqui Pra... pra fazer o rali sem o nitro E eu acho que vai ficar bem melhor pessoal Bem, eu também quero ir na festa do Bebum Que agora parece que o Bebum faz uma festa de domingo aí Mas hoje não pessoal Hoje vai ser só o rali aí Essa festa fica pro próximo domingo aí Que eu venho aqui na cidade Não vou tá... não vou tá preocupado com o rali nem nada E aí eu faço isso Bem, vamos saindo aí pro rali Vamos lá Eu quero ver Que nota eu vou tirar, mano Que nota não Que tempo eu vou fazer, velho Tô curioso, viu Vamos lá Já vou tirar esse afogador aqui Meu Deus Precisa atenção no afogador Quase eu tô uma fechada Tomei uma fechada na verdade, né Ó a merda Que loucura Que loucura Vamos lá Olhar pros lados Antes que o... Que o ônibus me acerte a traseira E o carro tá andando bem, hein pessoal Se eu continuar reto aqui Ele chega e passa dos 160 Vai com essa regulagem aí Do distribuidor Mas eu vou entrar logo aqui A minha esquerda Opa, freio Calma Estamos chegando aí E olha só quem a gente encontrou Não quero tentar parar ele Ah, não foi Deixa eu dar uma resinha aqui Beleza, pessoal Vou dar um tempo aqui Pra ver se... Se o carinha... Se o carinha pega uma distância Que eu não quero cruzar com ele, né E bem, pessoal É... Se vocês tão gostando da série de Magic Summer Car Continua compartilhando aí Deixando o like Que ajuda muito, pessoal Cê é louco E também se vocês quiserem ver aí É... Várias coisas sobre o canal É... Sigam as redes sociais do canal Instagram Twitter E Facebook Está tudo aí na descrição Que isso aí Vocês sempre vão saber Quando tem vídeo novo Quando o YouTube não avisar E também Por lá Cês podem conversar melhor comigo Porque Às vezes Não dá pra responder Os comentários Tudo, tá ligado Bem Será que o cara do carro verde Já foi Muito pra longe Sei lá Eu acho que eu já vou me inscrever aqui Porque eu quero terminar logo Esse rally Mano Eu quero saber o resultado dele Tô curioso Bem, pessoal É... Ô, saco Esse rally aqui Provavelmente eu vou perder Porque eu fiz uma média De sete minutos No outro rally Eu vi no vídeo, né Mano É... O tempinho Muito ruim, pessoal E é muito difícil Ganhar esse rally Bem Vamos ver Como vai ser o resultado Né A gente não pode Falar nada Antes da hora Mano Eu só sei que dessa vez Eu não vou queimar a largada não Tem que parar antes Dessa placa aqui Só aparecer Jet rally ali E a gente para o carro Vamos ver Aí, ó Jet rally Vamos deixar aí O carro tá vibrando pra caramba Vamos lá Só esperar a contagem agora Vamos, moço Tô preparado 5 4 3 2 1 Eu acho que eu saí um pouco antes Mas É a vida A vida de queimar a largada Eu queimo mesmo Já ia fazer merda De correr sem o cinto E acabar morrendo E ó como o carro tá mais potente Pessoal Vou tentar ir mais rápido Do que na primeira Né Segredo É não sair do Não sair da É Pra grama Quando você sai pra grama O carro não se estabiliza Todo Beleza Estamos chegando aí Na casa da robó Eu dei essa passagem de trem Essas curvinhas antes São terríveis Também Essa curva aqui É Beleza Agora que essas curvas São fechadas Meu Deus Quase que eu caio Do outro lado Eu passei madeira Chegamos aqui Onde eu conheço Mais ou menos O terreno Onde eu conheço 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 Oh merda, não desloquei de marcha, ainda bem que eu não estava punido. Bem, estamos na reta aí do mecânico. Quase galera, nossa senhora, vocês viram isso, eu passei com o cavalo, hein? Ali se eu bato o carro, mano, eu não sei onde eu vou parar não, o carro desmonta. Morto ou não pico, porque eu estou de 5, mas eu desmonto o carro. Eu acostumei muito a dirigir com o volante torto, mano, isso é louco. Beleza. Reta final, hein? Como eu disse, eu nem alcanço o cara do carro verde, mano. Eu sou muito bem. Aqui que eu tenho que ter cuidado, velho. Aqui eu não conheço, o carro salta demais. Oh, só continuar na pista que dá bom, aí. Tomar cuidado com esses pulos. Consegui controlar. Tomar cuidado aqui. Agora aqui, mano, é o lugar que pula demais, sabe? Vamos lá. Aqui, ó, tem que brecar. Aí. Vocês acham que eu fui melhor do que no primeiro rally? Deixem aí nos comentários, pessoal. Ó, mano. O carro tá ligado. Beleza. Bati rei, hein? Foi só falar que eu tava melhor do que no primeiro rally, eu dou uma beça, velho. O carro continuou ligado porque eu fiz aí na embreagem, velho. Pra segurar. Mas eu dei um chino mortal ali, velho. Vamos lá, tamo quase acabando. Aqui no final ainda. Aqui é. Nossa, vamos ver o resultado lá, pessoal. E vamos lá pegar as peças depois do carro. Nossa, morreu. Morreu e o foda é que a bateria foi pro Beleleu, provavelmente. O carro não é nem legal. Vamos pegar, colocar a bateria, velho. Nossa senhora, mano. Bati feio. Acabou com o carro, mano. Olha como esse carro tá, mano. Mas eu tô feliz de ter chegado no final. Sempre acontece um acidente, mano. Isso é louco. É tipo... Todo dia um acidente diferente no rally. Dá pra fazer um meme, tá ligado? Nossa, velho. O carro regaçou, hein, nessa batida. Foi feia mesmo. Ainda bem que eu tava de cinto. Lembra naquele... No comecinho do rally que eu lembrei de colocar o cinto? Aquilo lá foi essencial, mano. Ô, louco. Agora... Aonde... Mano, eu tô até tremulo, velho. Olha só como me deixa tenso, velho, o rally. Agora é só descobrir onde tá a bateria, né? A bateria acho que sumiu mesmo. Por sorte o motor não quebrou. Meu, vou pegar uma bateria ali, pessoal. Sei que tem bateria pra fora ali do... Vamos ver o resultado aqui sem mais, né? Ou será que tinha que enfiar o carro aqui? Mano, acho que não. Resultado aqui, ó. Resultados... 14 minutos, pessoal. Olha só. O que eu senti aqui que eu fui melhor. Eu senti que eu fui um pouco melhor nessa... Nessa... É... Parte, né? Do... Do rally. Eu fiz um tempo que nem entrou na tabela pra vocês terem uma ideia. Infelizmente, aí. Mas, pessoal. É... É o meu primeiro rally, né? Como vocês sabem. Então, no próximo eu vou tentar caprichar mais. É... Vou tomar mais cuidado pra não sair da pista. Nos dois rallies eu saí da pista. No meu capotei. E no... Nesse agora eu girei que nem uma Blade Blade, mano. Quem é que lembra da Blade Blade aí, mano? Do céu. Bem, pessoal. E pra mim ficar um pouco melhor no rally. Eu vou começar a usar mais o caminho de terra pra treinar. Então, eu vou... Mesmo andando devagar. Se eu decorar o caminho. E como são as imperfeições da pista. Eu acho que eu fico bem melhor, mano. Tomara que tenha carga nessa bateria aqui, velho. Nossa, tadinho do Setsuma, velho. Tomou na jabiraca esse Setsuma, viu? Tomara que tenha carga aqui, hein? Puts, eu acho que não tem carga. Será? Vamos tentar, aí. Também perdi a bateria, mano. Bati feio. Vamos lá. Opa, tem. Oh. O carro ligou e desligou. O que será que eu... Beleza, ligou. Caraca. Ué, e cadê nosso... Ué. Nosso... Capô foi parar lá, mano. Será que o batido... Nossa, mano. A batida foi tão feia, assim. Vamos voltar lá pra recuperar as peças do carro. Oh. Eu sou a pessoa mais esperta do meu nome. Porra, eu sou a pessoa mais esperta do carro. Foi aqui a batida catazrotta. Vamos parar aí. A batida feia foi aqui, hein? Nossa, eu bati nisso daqui, velho. Tô procurando o muffler do carro aqui, que é a pecinha que abafa o som lá, né mano, mas não tô achando não. Nossa, deve ter voado longe, hein. Nem a bateria eu achei, nem o capô. Ah, acho que isso daqui é alguma coisa, nossa senhora, eu perdi algumas partes do carro. Uma delas aqui, acabei de achar. Olha como tá tortinho. Olha o que eu achei aqui ó, capôzinho, capôzinho eu achei. Ainda bem que esse de fibra de vidro não amassa. Deixa eu colocar primeiro isso daqui, né. Ainda bem que eu não vou fazer muita coisa nesse vídeo, mano, porque dá tempo de eu arrumar, é, arrumar o carro, entre aspas, né. Pegar as peças dele aí que eu perdi. Beleza, a fender colocada. Vou colocar o capôzinho aqui, hein. O Muffler eu perdi mesmo, mano, acho que eu não vou sacar onde tá não, vou dar um rolê aqui com o carro que eu acho. O carro tá vibrando pra caramba, mano. Vai acabar quebrando o virabrequim. O carro tá vibrando pra caramba, né. O carro tá vibrando pra caramba, né. O carro tá vibrando pra caramba, né. Vou ver se eu acho o Muffler aqui. E eu achei. Tava fácil, hein. Ficou normalmente, né. Tava fácil,pis. O carro tá mudando pra caramba, né. Vá fácil, hein. Tava fácil, né. Tava fácil, né. Tava fácil, né. Tava fácil, né. silêncio e uma parte que eu perdi aqui que eu achei também há então eu já era achei todas as partes do carro bom tudo bem torto né claro gastar uma grana com esse carro maluco bem pessoal falo que vou fazer videozinho rápido mas eu não consigo eu gosto desse jogo é vamos vamos ali para o lixão que eu já vou pegar as garotas de que o juco vou precisar formar um dinheiro eu acho que o juco é quase pronto mas que o carro tá andando tá hein galera agora mano esse é o acerto que eu vou usar o carro eita vocês viram isso parece que minha bateria foi parar no limbo mano ela apareceu aqui do nada velho que loucura minha bateriazinha aí eu acho que isso é bateria né é aqui ó bateria foi parar no limbo e apareceu como se fosse herr potter aqui do nada velho nossa escapou como tá amassado escapou não exportar mal bora lá pessoal enfiar essas garrafinhas tudo dentro do carro beleza pessoal tô pronto para embora para casa vamos lá né o louco batia bateu a cerveja na porta do carro vou jogar pela frente ó caramba o carro tá tão silencioso que eu não vi que ele tava ligado ele tá ligando rápido em ó o freio de mão aqui ó deixa o borrachão para outro dia ó a montinha que eu vou pegar sabe o que eu vou fazer pessoal eu vou dar o retorno eu sei que provavelmente essa multa vai chegar lá em casa mas eu não quero assoprar o bafômetro acabando de ter bebido umas três garrafinhas de cerveja é besteira fazer isso então vamos pra casa que se pá a gente não toma multa caramba mano tinha que ter blitz hoje domingo vamos pra casa pelo outro lado aí que a blitz não pega a gente não e o carro como eu disse que tava forte de quarta marcha e aí pessoal vocês acham ou não que eu tomei multa naquela blitz em eu acho que não não tem nada que não e aí bem pessoal Finalmente em casa Fazendo barbeiragem Desde sempre E o vídeo vai ficando por aqui Pessoal Se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like E compartilhar com seus amigos E se for novo no canal se inscreva Espero que tenham gostado Sinto muito A minha má colocação No rally Mas eu vou tentar melhorar E é isso Até a próxima